O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias Notícia do domingo retrasado, dia 12 de julho. Novo governo do Sudão bane mutilação feminina. Isso, o novo governo baniu a prática da mutilação genital feminina. Também cancelou a proibição de conversões religiosas de pessoas muçulmanas e permitiu que pessoas que não sejam muçulmanas possam consumir bebidas alcoólicas legalmente. Antes era proibido para essas pessoas, antes era proibido ponto. E para os muçulmanos, continua proibido. Apenas para deixar claro. E, obviamente, nesse sentido, o principal avanço, talvez de maior repercussão, melhor dizendo, tenha sido o do banimento da mutilação genital feminina, que é uma prática extremamente violenta e ainda praticada, especialmente em regiões mais interioranas. Segundo uma pesquisa da ONU de 2014, citada numa matéria do Guardian, cerca de 87% das meninas nascidas no século XXI, digamos assim, ali no final dos anos 90 e anos 2000, havia passado pelo procedimento. Então, é um avanço. E, além disso, o Omar al-Bashir vai começar a ser julgado pelos seus crimes do seu governo, que durou 30 anos. Ele pode até pegar a pena capital. Porém, o julgamento começou, mas foi imediatamente paralisado. Por quê? Porque, pela questão da pandemia e de aglomerações, não tem condições de realizar o julgamento de maneira legal, até porque ele possui uma defesa. Matias, sabe quando você está vendo algum filme, algum seriado, e a pessoa vira e fala, eu vou consultar o meu advogado? Sim. Então, no caso dele, eu vou consultar os meus 150 advogados. Ele constituiu ali um grupo de 150 defensores. e isso acabou, inclusive, não sei se foi de propósito até para isso ou não, mas acabou fazendo com que o julgamento dele fosse adiado, paralisado, por conta dessa possível aglomeração. E, além disso, tem a questão dele ser entregue ou não ao TPI. O governo sudanês se comprometeu a entregar o Omar Abashir ao TPI, onde não tem pena de morte. Notícia da quinta-feira da semana passada, dia 16 de julho. Chile retoma protestos contra o sistema privado de pensões criado na ditadura de Pinochet. Isso. Nós tivemos diversas manifestações por todo o Chile nessas semanas. Nessa ocasião específica, nós tivemos 61 pessoas detidas. E essas manifestações eram por quê? Eram para pressionar o Congresso do país a aprovar o que já passou na Câmara dos Deputados e foi para o Senado. A Câmara dos Deputados, por 95 votos a favor, 36 contra e 22 abstenções, e por que esse número acaba sendo interessante? Porque vários deputados governistas, vários deputados de direita, votaram a favor, ou seja, foi um voto muito amplo, 96 a favor, 36 contra e 22 abstenções. A Câmara aprovou uma reforma constitucional que permitiria aos afiliados desses fundos de pensões privadas a sacar até 10% de suas poupanças da aposentadoria para enfrentar a crise econômica por conta do novo coronavírus. Agora, a reforma foi para o Senado e ela disse que mais do que permitir esse saque, é necessário reformar todo o sistema que está ligado a esses protestos. Veja, a medida do Congresso atual não é uma mudança de modelo, ela é uma mudança emergencial. É como se fosse uma medida provisória, né? É, não no sentido jurídico, mas no sentido da palavra provisória. E os protestos e parte dos legisladores falam de uma mudança mais ampla desse sistema como um todo. O ministro da Fazenda, Inésio Briones, criticou, disse que ela enfraquece todas as pensões de amanhã e não justificaria a possível injeção de até 20 bilhões de dólares na economia que essa medida aprovaria. Lembrando, né, para os nossos ouvintes mais novos, a gente contextualizou isso bastante no ano passado, quando os protestos se massificaram, né? Porque isso vem de um processo longo, justamente, né? Na redemocratização, né? Vários legados do regime pinochetista estão sendo postos em xeque, né? Inclusive, a própria Constituição, que talvez seja o principal símbolo disso, né? Porque desde a década de 80 que o Chile está com a mesma Constituição que foi aprovada durante a ditadura a toque de caixa e porrada, né? Para falar português, claro. Então, os protestos do ano passado, né, que começaram justamente por conta de um aumento da tarifa em Santiago e acabaram se alastrando, vem disso, dessas reivindicações que tomaram força, principalmente no governo da Michelle Bachelet, né? Do primeiro governo da Michelle Bachelet, daí pedindo uma reforma no ensino e depois se somou a reforma da Previdência. E aí, ontem, dia 23 de julho, a proposta foi aprovada na sua versão final. O Senado aprovou e o Pinheira disse que não vetaria, até porque se ele vetasse, muito provavelmente teria um custo político muito grande, divide as manifestações e o fato de deputados do próprio partido dele terem votado a favor. Então, acaba sendo aqui um sinal, digamos assim, de que não pode não ficar apenas numa medida emergencial, pode acabar abrindo um caminho, abrindo uma porta, digamos assim, para uma reforma completa desse sistema previdenciário chileno. Também na quinta-feira retrasada, derramamento de óleo de petroleiro Iemita seria quatro vezes pior que acidente Exxon Valdez. É o seguinte, foi publicado, foi divulgado nas últimas semanas, que tem um petroleiro na costa do Iêmen e esse petroleiro está abandonado com mais de um milhão de barris de petróleo a bordo dele. E, como ele está abandonado, ele está se deteriorando, digamos assim, e o que pode levar a um vazamento e um vazamento que seria, como a própria manchete que você leu, quatro vezes pior do que o vazamento da Exxon Valdez no Alasca, em 89, que é considerado um símbolo, digamos assim, desse tipo de acidente. Foi talvez um dos primeiros grandes vazamentos de petróleo que se teve notícia, que teve ampla divulgação, com fotos, cobertura na imprensa e tudo mais. E o que acontece é que é o seguinte, o navio está numa área, perto de Rodeida, e Rodeida é o principal porto controlado pelos UTIs. A gente já falou um pouco dessa cidade aqui antes. E os UTIs impõem condições, digamos assim, para que inspetores e alguma missão internacional possam ter acesso ao navio. A grande questão é que o navio, que tem 44 anos de idade, estaria começando a ter água do mar penetrando nas suas caldeiras, penetrando na sua sala de máquinas, digamos assim. Então, pode, em bom português, dar uma merda enorme. Eu não sei por que o navio está lá abandonado com a sua carga, muito provavelmente por conta da guerra, imagino eu. Porém, o fato é, é bizarro os UTIs usarem isso como uma barganha política por conta do conflito. Porque, assim, por um lado, é compreensível, já que os UTIs não possuem, assim, tantas fichas de negociação. Por outro lado, se esse negócio vazar, eles vão ser um dos principais afetados, ou os principais afetados. O navio está na costa do Iêmen, o petróleo vai vazar ali. Então, é uma situação, assim, surreal, e que também me surpreende ter ficado cinco anos, sem ninguém ter falado, ou não tinha um petroleiro que estava meio cheio, passando pelo Iêmen? O que aconteceu com ele? Ah, ele foi abandonado por causa da guerra. Ah, ele foi abandonado por causa da guerra. Tá, e o que vai acontecer com ele? Ah, não sei. Ele está lá. E aí esperaram cinco anos para ele ficar lá, digamos assim. E também questões ambientais, um pouco mais ao sul, ali do Golfo de Adem, no Quênia, moradores de algo que aqui no Brasil seria chamado de favela, né? Não sei qual seria, não sei qual a melhor expressão para esse tipo de moradia, no caso queniano, mas os moradores processaram as companhias EPZ e Herson Awit Paper and Book Company por envenenamento devido a uma planta de chumbo, uma fábrica de chumbo próxima que trabalha com reciclagem de baterias e que poluiu o ar e a água da região e que não foi falado nada e os moradores venceram uma batalha legal que durou quatro anos, vencendo uma indenização de 12 milhões de dólares numa corte em Mombassa. Os moradores são liderados por uma moradora chamada Phyllis Omido que em 2015 venceu o Prêmio Ambiental Goldman sobre ativismo ambiental. Notícia da última sexta-feira, dia 17 de julho. Denúncias de graves violações dos direitos humanos elevam a tensão entre Maduro e a ONU. O autocomissariado da ONU para direitos humanos, que é chefiado pela Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, que você já havia mencionado, soltou um novo relatório sobre a Venezuela na penúltima semana, dizendo que Venezuela está com o deterioramento do funcionamento democrático de suas instituições, dizendo que há violações de direitos como direito à privacidade e direito a você não ser preso sem uma acusação. Também há ali uma questão de tortura, desaparecimentos forçados e abusos pelas forças de segurança. E a Venezuela, nessa semana, disse que o relatório é tendencioso e um vergonhoso uso político dos mecanismos internacionais por um reduzido grupo de países. Basicamente dizendo ali que o relatório seria uma manobra dos Estados Unidos, seria utilizado pelos Estados Unidos, enfim, seria, na verdade, não seria algo imparcial, algo objetivo, seria, nas palavras do governo, prepara-se contra a Venezuela uma enorme campanha comunicacional internacional para mentir sobre a nossa pátria. Foram palavras do Maduro. Nem o Conselho de Direitos Humanos, nem qualquer ator internacional, tem a faculdade legal qualquer mandato para avaliar o funcionamento condicional dos poderes públicos e o desenvolvimento dos setores econômicos na Venezuela. comissariado da ONU de Direitos Humanos criticando a situação na Venezuela e a Venezuela dizendo que, olha, um órgão internacional, a ONU, eles não podem falar sobre a gente, não tem como falarem sobre a Venezuela. Além disso, também em relação à Venezuela, os Estados Unidos ofereceram 5 milhões de dólares pelo Michael Moreno, presidente do Tribunal Supremo da Venezuela por influenciar o resultado de casos criminais. Não sei se essa recompensa vai incentivar mais alguma tentativa de grupos de filmarem o Mercenários 4 na Venezuela, que nem tentaram da outra vez, alguns meses atrás, ou semanas, não sei. A pandemia quando ela começou era ainda século XIX, a gente já está no século XXI. E, um pouco mais ao norte, banhado ali pelo Caribe também, arqueólogos noticiaram que descobriram o que, possivelmente, é o assentamento humano mais antigo das Américas, na região central do México, na caverna de Chiquiwiti, e que esse assentamento teria mais ou menos 33 mil anos de idade, basicamente o dobro do que se imaginava da presença humana nas Américas. Acharam ferramentas feitas de pedra, aí vai todo mundo lembrar, pedra lascada, pedra polida, tudo isso, enfim, acharam ali também restos mortais de alguns animais, então, é claro, a gente está apenas aqui passando a notícia, porque é interessante, porque a gente gosta, mas é tudo ainda muito preliminar, e ainda vão, né, teremos, provavelmente, publicações e análises mais, mais aprofundadas sobre essa descoberta. Notícia do último domingo, 19 de julho, Emirados Árabes Unidos lança a primeira missão à Marte. Pela primeira vez, um país árabe lançou, né, um foguete, uma sonda espacial, o lançamento foi feito a partir do Japão, em Tanegashima, e, a ideia é que a sonda Hope, né, a sonda Esperança, chegue em Marte, em fevereiro de 2021, para coincidir com os 50 anos da formação dos Emirados Árabes Unidos. Eles perderam a grande oportunidade de dar o nome da sonda de eMars. E a missão será controlada pelo Centro Espacial Mohammed bin Rashid em Dubai. O projeto é comandado por uma mulher, a Sarah Al-Amiri, que é uma cientista Emirati, ou Emiradense, né, se preferirem, e, como eu disse, é a primeira vez que uma sonda foi lançada por um país árabe. Então, acaba sendo aí, né, bastante, bastante interessante. Acaba sendo um marco, digamos assim. Só que, como eu mencionei, a sonda foi lançada do Japão, e o foguete utilizado é um foguete japonês, tá, os Emirados Árabes Unidos, eles vão coordenar a missão, né, a parte técnica científica, eles criaram a sonda, porém, o foguete, o veículo de lançamento, é japonês, tá, então, eu acredito, inclusive, que isso possa ter relações com questões armamentistas, porque, como a gente já falou várias vezes aqui no programa, a diferença entre foguete e míssil balístico intercontinental é o destinatário só. Então, se os Emirados Árabes Unidos desenvolvesse o que, na prática, né, é um míssil balístico intercontinental, poderia ter alguma escalada de tensões, poderia ter algum protesto, enfim, poderia ter, né, algum problema nesse sentido. Pode também ter sido por questões econômicas, não sei, mas eu acredito que deve ter tido, sim, pressões geopolíticas nos bastidores, e aí usaram o foguete japonês. Além disso, a China lançou também uma missão à Marte, a missão Tianwen-1, que vai tentar orbitar, aterrissar e explorar a superfície de Marte, tudo na mesma viagem. E seu destino é uma planície que possivelmente tem reservas de águas congeladas. É a primeira vez que um país tenta fazer isso no geral, tá, gente? Não é assim, é a primeira vez que a China está fazendo isso. Primeira vez que um país vai tentar na mesma missão orbitar Marte, aterrissar e sair por aí explorando Marte, tudo na mesma missão, tá? Não sei se o Matt Damon está indo junto. Nesse caso, o lançamento foi feito na China, obviamente, com um foguete chinês, o Longa Marcha 5, e Tianwen-1, significa Perguntas Celestiais. É um poema de 2.300 anos atrás sobre questões existenciais, digamos assim. Então, é um nome poético, é um nome bonito. E por que, se a gente vai falar da China no cheque, por que eu pus essa notícia, por que a gente pôs essa notícia em separado? Por que exploração espacial é diferente? Exploração espacial deveria ser uma coisa da humanidade como um todo. Então, mas, teve outra, teve uma polêmica nacional no espaço, digamos assim. Até parece que você nunca jogou Civilization e que a corrida espacial é o grande diferencial, né, Felipe? Pois é, eu sou um idealista, sou um inocente, eu sou um discípulo de Jean-Luc Picard. Agora, qual foi essa polêmica? Os Estados Unidos e o Reino Unido disseram que um satélite russo teria lançado um projétil, que seria ali um teste de uma arma anti-satélite disparada de outro satélite. Existem mísseis anti-satélites lançados da Terra, recentemente a Índia testou um, os Estados Unidos tem esse tipo de equipamento também, essa seria uma arma anti-satélite lançada de outro, a partir de um satélite, então assim, é um satélite atirando no outro, A Rússia disse que isso é uma distorção do que aconteceu, é consequência da atual russofobia que ocorre nesses países, e que o teste do dia 15 de julho não envolve nenhuma ameaça e nenhuma característica de uma arma. lembrando que pelo tratado do espaço exterior de 67 é proibido o arma no espaço, tá? Aí tem toda a questão do Trump formar a Space Force, enfim, tem, né, tem, claro que por debaixo dos panos, todas as grandes potências têm projetos engavetados no mínimo, né, de uma eventual presença de armas no espaço. Mas, agora, o que foi o teste, né, o que aconteceu exatamente, a gente não tem como saber, tá? Pelo menos não foi divulgado. O que a gente sabe é que Estados Unidos e Reino Unido falam, ah, a Rússia deu, né, botou uma pistola na mão do satélite. E a Rússia tá falando, não, a gente não fez nada, vocês estão inventando isso daí. Quem tá falando a verdade, não sabemos. Às vezes, ninguém tá falando a verdade também. Notícia da última terça-feira, dia 21 de julho. Grandes credores rejeitam oferta definitiva do governo argentino para a dívida. Isso. Mais uma etapa, né, das negociações da dívida argentina. Os três grandes grupos de credores rejeitaram a oferta do governo Alberto Fernandes, que disseram, né, que o governo disse que era a oferta definitiva. Os credores fizeram uma contraproposta que, segundo eles, né, representa importantes concessões e, pela primeira vez, esses três grupos de credores estão agindo em bloco, né, é o comitê, o exchange e um grupo chamado ADOC, o termo jurídico, né, e seria a ideia, né, dessa negociação é a reestruturação de 65 bilhões de dólares da dívida argentina, que beira os 320 bilhões de dólares no total. Por que esse acordo, né, o eventual acordo dessa negociação seria interessante? Porque se a Argentina não negociar, ela provavelmente não vai conseguir acessar outros mercados internacionais de crédito no futuro próximo. É importante lembrar uma coisa, que a dívida argentina, ela é cerca de 90% do PIB dela. Tem países que, proporcionalmente, têm dívidas muito maiores em relação ao PIB, como, por exemplo, o Japão, né, o Japão tem uma dívida muito grande. A questão, aí, são desde questões de sistemas financeiros nacionais mais robustos, maiores exportações, enfim, tem toda uma série de cálculos. Só que, assim, falar, não, e como a gente brinca aqui, a Argentina está em crise desde, sei lá, desde a queda do Irigógen, né? Não, o Fernando Pino Solanas, no Memória do Saqueio, mostra que é desde a independência. A crise econômica é explicada desde o começo do século XIX. Então, a crise argentina é grande, a dívida argentina é grande, porém, o problema, o buraco é maior do que o montante da dívida, isso que eu estou querendo dizer. Então, acaba sendo diferente de outros países, como disse, o Japão é um país que tem uma dívida gigantesca, e como diria Neto, ninguém fala neada. Que brincadeira. Mas, por uma série de questões, e questões, inclusive, políticas também. E, aproveitando ali, né, do vice-reinado do Prata, a gente vai até o Paraguai, onde o Henrique Fleitas, é um cidadão paraguaio, ele alega ser filho do ex-ditador Alfredo Stroessner, solicita a realização de um teste de paternidade, para ter direito à sua parte da herança. E aí, um juiz da vara de família de Brasília, autorizou a exumação do corpo para coleta de material genético e realização do teste. Lembrando que o Stroessner foi sepultado em Brasília em 2006, porque ele foi exilado no Brasil depois de ser chutado do poder, e até hoje nenhum paraguaio fez muita questão de ter o corpo de volta. Mas, assim, daí é uma pergunta do ponto de vista técnico, não daria para pegar o DNA de algum parente vivo do Stroessner? Olha, não sei, né, talvez o pessoal aí do Dragões de Garagem possa ajudar a gente, nossos ouvintes da Biologia e tudo mais, a grande questão é que, a grande questão não, né, mas aí tem outra questão, e aí eu vou usar a minha graduação parcial em algumas temporadas de Special Victims Unit, que é o fato de que, às vezes, um parente recusou, né, forneceu material genético, lá, não, esse cara aí quer dar o golpe, esse cara aí, é, então não vou ceder, então pode ter isso também, não sei, mas de fato, se o Stroessner, ele tem uma herdeira reconhecida, né, uma filha, e às vezes ela pode ter recusado, às vezes ela, não sei. Não, e daí, agora eu acabei de pensar numa outra questão também, que o, também quem garante que essa herdeira seja a filha de fato, né, então o cara quer ver na raiz do problema, vamos dizer assim. É, pode ter essa também, né, às vezes descobre que a pessoa que não é, né, a pessoa que era golpista, então pode ter isso também, mas do ponto de vista técnico, não sei dizer, mas certamente nossos ouvintes saberão dizer. Notícia da última quarta-feira, dia 22 de julho, Etiópia avança no preenchimento de reservatório de barragem. A Etiópia deu sinal e avançou no enchimento do reservatório da barragem da Renascença Etíope, isso foi feito pelo anúncio do primeiro-ministro, e vai permitir que o primeiro conjunto de turbinas seja testado. Etiópia, Egito e Sudão se comprometeram a continuar as conversas, né, então assim, se comprometeram a conversar, ou seja, não chegaram a nenhum acordo, não chegaram em quase nada, né, e a Etiópia falou, olha, a gente não pode ficar esperando, né, vamos aqui começar a encher o reservatório, porque ela tem que funcionar, e vou repetir, nós temos um programa, né, em que a gente tratou extensamente sobre esse assunto, antes mesmo dele virar modinha, digamos assim, antes dele estar mais presente na mídia, é um dos programas que eu tenho mais orgulho da gente ter feito, eu e o Matias, então, se você quiser entender melhor essa história da barragem da Renascença, o que tem a ver com o Nilo, o que tem a ver com os outros países como Uganda, Sudão, Egito, comparações, inclusive, com a barragem de Itaipu aqui no Brasil, ouçam lá esse programa que acabou sendo o principal assunto. E também, na Etiópia, duas pessoas foram presas como suspeitos do assassinato do cantor Hakalu Hundessah, que deram início a diversos protestos que deixaram mais de 150 mortos na Etiópia. Outra notícia de anteontem, manifestantes desbloqueiam a entrada de parlamento em novo ato contra Netanyahu. Só para registrar, meu caro Matias, o programa do número 126, de janeiro de 2018, ou seja, de 15 anos atrás. Eu lembro que já tinha sido no estúdio novo. Era essa a minha lembrança, mas justamente foi um dos primeiros. E aí, agora indo para Israel, nós temos diversas manifestações contra o Netanyahu. Primeiro, porque o novo coronavírus voltou a ter um surto em Israel, a situação voltou a ficar mais delicada, e também por conta das denúncias de corrupção contra ele, lembrando que ele está sob julgamento. E o que aconteceu? nós tivemos ontem, na noite de quarta no horário do Brasil ainda, a aprovação de uma lei no parlamento chamada Grande Lei do Coronavírus, nome horrível, por 48 votos a 35, que aumenta os poderes executivos, mais ou menos como aconteceu lá na Hungria, ou seja, usar a pandemia como uma justificativa para o executivo ter mais poderes em relação ao legislativo. Então, que vão desde medidas sanitárias, como fechamento do comércio, até, por exemplo, questões orçamentárias também. Então, assim, deram, digamos, entre aspas, a chave do cofre para o Netanyahu. Então, o desemprego em Israel subiu para 21%, como consequência da pandemia, e as manifestações ali continuam e têm ganhado força. E também, em Israel, o Hassan Youssef, um dos fundadores do Hamas, foi solto ontem, quinta-feira, dia 23, depois de 16 meses em detenção administrativa. administrativa. O que é isso? É você prender a pessoa a ser uma acusação formal. Ou seja, não é algo aceitável na maioria dos sistemas judiciários do mundo. Ele deveria ter sido mantido sob custódia por seis meses, foi prorrogado, foi prorrogado, foi prorrogado. Como eu disse, é uma prisão sem formalização de acusações. E esse tipo de prisão normalmente é usado na justificativa de os fins justificam os meios. De, olha, o cara é fundador do Hamas, o cara é extremista, então tem que dar um jeito de manter ele preso, mesmo se é acusação formal. Mas, claro, num sistema jurídico que deveria ser transparente de um governo democrático, isso é algo inaceitável e isso é também um dos centros das críticas a Israel que costuma usar esse mecanismo frequentemente em relação a algumas lideranças palestinas. Três notícias de ontem, quinta-feira, dia 23 de julho. Avião de passageiros iraniano é forçado a mudar de rumo com a aproximação de caças dos Estados Unidos. Um avião da Mahan Air estava sobrevoando a Síria rumo a Beirute e, segundo relatos, dois caças dos Estados Unidos. Na verdade, tem alguns relatos que falam em caças dos Estados Unidos. Inicialmente, falaram em caças israelenses, inicialmente era um, depois virou dois, mas o comando central americano confirmou hoje que foi um avião americano que fez inspeção visual de acordo com padrões internacionais. ou seja, a ideia de que se era verificar se era um avião militar, se era um cargueiro militar, enfim, mas lembrando que isso em bom português já deu merda antes. A gente teve um avião de passageiros iraniano abatido pela marinha dos Estados Unidos na década de 1980 com mais de 200 mortes e a gente teve um avião da Coreia Airlines 1747 abatido por um caça soviético nos anos 70 início dos anos 80 também com centenas de mortes o caso KAL 007 007 era o prefixo do voo coincidência bizarra. De qualquer maneira ele foi interceptado e segundo o piloto foi uma aproximação em alta velocidade que forçou uma mudança brusca de rota e passageiros teriam ficado feridos teriam ali batido a cabeça e um teria caído no chão devia estar indo ao banheiro voltando ao banheiro enfim então teve esse episódio aí também na Síria tivemos as eleições para o parlamento sírio com bastante aspas aqui 33% dos eleitores compareceram e das 250 cadeiras do novo parlamento por conta do do acordo parte ali do acordo para uma estabilização na Síria o partido do Bachar Al-Assad ficou com 177 e as outras cadeiras ficaram entre candidatos independentes e bom português não tinha oposição aí a gente aproveita essa combinação de avião e Irã vamos para o Irã onde o governo iraniano soltou o relatório da sua investigação na semana passada sobre a queda do avião ucraniano que deixou 176 mortos no dia 8 de janeiro e basicamente culparam erros de comunicação e um sistema de mísseis antiaéreos mal alinhado desalinhado dizendo que os operadores falharam em recalibrar os sistemas que acabou identificando de forma errônea o avião de passageiros como um alvo hostil e finalmente a gente cruza a fronteira do Irã para o Afeganistão brevemente só para repercutir uma notícia que circulou bastante e que no fundo você ouve muita gente comemorando achando legal mas no fundo é uma notícia triste para cacete com o perdão da palavra que uma menina afegã chamada Camargul de 16 anos ela matou três integrantes do Talibã que fizeram parte de um grupo que invadiram o vilarejo dela com a sua família e os pais dela foram mortos nesse ataque Talibã e ela matou três integrantes do Talibã segundo as autoridades afegãs o Talibã estava procurando o pai dela justamente que era um funcionário público do governo afegão ou seja era anti-Talibã digamos assim e ela pegou um AK-47 e matou três integrantes do Talibã só para deixar claro o Estado disse que é uma notícia triste para cacete não por conta dos três Talibãs mortos mas pelo fato de uma menina de 16 anos ver os pais serem mortos na frente dela e ter que usar um AK-47 para se defender contra um grupo como o Talibã mas está aí a notícia protestos no Mali pedem renúncia do presidente e região teme por instabilidade no país A situação no Sahel continua complicada continua instável cinco nações da comunidade econômica dos estados da África Ocidental que é basicamente uma organização francófona estão tentando mediar a crise no Mali nas últimas duas semanas nós tivemos 14 mortos em manifestações no país que reclamam de corrupção do governo e da ineficiência da coalizão internacional que é liderada pela França justamente para combater os extremistas islâmicos no norte do país o primeiro ministro do Mali pediu desculpas pelos mortos o Bubu Cicê mas ele é um sistema parecido com o francês é um semipresidencialismo então o primeiro ministro ele é uma espécie de chefe de ministros o que os manifestantes querem é a queda do presidente o Ibrahim Bubacar Keita como eu disse os países vizinhos ali estão tentando mediar a situação teria havido inclusive ainda não confirmado um choque digamos assim entre os militares do Mali e os militares franceses que estão no país eu consigo visualizar que devem falar para os militares do Mali vocês são as forças auxiliares aí vocês não apitam nada embora a gente esteja no país de vocês não estou acusando ninguém de nada estou aqui especulando e o principal líder dos protestos é o imã ou seja um líder religioso Mahmoud Dikko que é considerado uma figura de muita influência mesmo fora dos seus círculos mais estreitos porém ele também teria apoio indireto digamos assim de grupos mais radicais ou seja ele não é um cara digamos assim 100% secular por assim dizer então a crise no Mali tem risco de acabar se aprofundando a crise no Sahel especialmente no Mali a gente já tem uma virtual guerra civil é importante lembrar que é uma região estratégica porque é muito rica em minerais inclusive os países da região fornecem combustível nuclear para as usinas nucleares francesas e só especificando a delegação dos cinco países que tentam negociar é Nigéria Costa do Marfim Senegal Gana e Níger lembrando que nem todos esses países são francófonos mas enfim estão ligados a maioria dos países francófonos da região já que boa parte da África Ocidental foi parte do Império Colonial Francês Tribunal Eleitoral da Bolívia adia eleições presidenciais para 18 de outubro então lembrando né a Bolívia teve eleições ano passado aí era pra ter tido novas eleições no início desse ano depois da crise do ano passado a eleição que deveria ser no começo desse ano foi adiada por causa da pandemia e aí o adiamento inicial o primeiro né foi foi tema foi central de um conflito de um choque entre o atual governo da Janine Annes e o MAS o movimento ao socialismo o partido do Evo Morales por quê? porque a Janine Annes que vai ser candidata embora ela tenha dito que não seria e muita gente tem dito que ela não deveria ser inclusive essa é a minha opinião também ela segundo o MAS quer botar a eleição cada vez mais adiante para continuar no governo então melhorar a sua própria posição né então ganhar mais popularidade melhorar a sua candidatura segundo o governo o ideal é que seja mais tarde por conta da pandemia e aí o que aconteceu? na última semana foram recolhidos cerca de 420 corpos pela Bolívia que estavam em ruas domicílios e de 80 a 90% deles são suspeitos de terem morrido por covid então a situação da pandemia levou o tribunal eleitoral da Bolívia adiar as eleições até 18 de outubro ou seja antes era um choque entre o executivo da interina Janine Annes e o legislativo com o MAS e aí agora veio do tribunal eleitoral essa decisão sendo que os outros partidos né os que eram de oposição a Evo Morales mas mesmo os mais os mais diversos digamos assim também queriam adiamento das eleições então as eleições bolivianas ficaram agora para o dia 18 de outubro e também na Bolívia a Human Rights Watch está acusando o governo da Janine Annes de manobrar né para contornar o legislativo onde ela não tem maioria e promover militares e funcionários públicos por decreto a posições que eles deveriam ser aprovados pelo legislativo antes e principalmente os militares né daí com a desculpa né que seria para controlar os efeitos da pandemia né mas não sei até onde a mudança de patente pode ajudar nesse sentido né porque inclusive estariam promovendo generais almirantes capitães de navio enfim essa foi a resposta do governo através do ministro da defesa né e que disse ainda que a assembleia né que tem maioria do MAS diz que está freando esse essa promoção porque pretende castigar as forças armadas por ter se colocado ao lado do povo em novembro do ano passado cuidando da vida dos bolivianos né sendo que na própria retórica macista forças de segurança principalmente o exército atirou contra manifestantes contrários ao golpe de estado né e o próprio Evo Morales que está no exílio na Argentina disse que somente as ditaduras atuam dessa maneira né passando por cima do congresso para a promoção né de membros do estado e cabe lembrar né que a Janine Anis não deu nenhuma declaração nesse sentido porque ela testou positivo para o coronavírus e está em quarentena tá na dela né e continuando nos domínios incaicos o Martim Vizcarra presidente do Peru anunciou na semana retrasada dia 15 de julho a substituição de 11 dos seus 19 ministros incluindo aí uma nova ministra da saúde a Pilar Mazetti que é neurologista por conta parte dos efeitos justamente da questão sanitária do coronavírus não apenas mortes mas também aumento do desemprego queda do PIB e tudo isso então ele quis digamos assim dar um choque de gestão né então trocou ali 11 dos 19 ministérios e além dessas 11 trocas dois cargos trocaram de donos né digamos assim né quem era o ministro da produção virou ministro do comércio exterior e a ministra dos transportes virou ministra da moradia né e aí esses outros ministérios foram ocupados por outras pessoas lembrando lembrando que recentemente a gente teve né aquela queda de braço entre aspas né entre ele o congresso e que o congresso deu uma trucada nele acabando com a imunidade de dos políticos do legislativo mas também os do executivo e finalmente ainda nos domínios incaicos vamos ao Equador onde o conselho nacional eleitoral proibiu o partido força compromisso social né que é o partido fundado pelo Rafael Corrê o partido do Rafael Corrê né de disputar as eleições em fevereiro de 2021 o grupo de Puebla né que reúne partidos e movimentos de esquerda da América Latina nessa grande conspiração secreta que tem o site disse que esse ato de parcialidade política deslegitima as eleições do próximo dia 7 de fevereiro e que obedece as instruções do presidente Lênin Moreno a justificativa né para o cancelamento foi que o partido não cumpriu o requisito de ter assinatura de pelo menos 1,5% dos eleitores habilitados antes de requerer o registro do partido tá é o conselho nacional eleitoral havia rejeitado esse argumento da controladoria geral do estado depois em oito oportunidades e aí o controlador geral Pablo Selly ameaçou entrar com um processo para destituir os integrantes do conselho nacional eleitoral né forçou digamos assim a mão e o conselho nacional eleitoral acabou então aceitando né o argumento além do força compromisso social do Rafael Corrê outros três partidos foram vetados de participarem das próximas eleições podemos libertar es pueblo e justiça social os quatro partidos terão dez dias para recorrer da decisão como a decisão foi no dia vinte de julho né essa segunda-feira se a gente pensar em dez dias corridos né terão até mais ou menos o final da próxima semana se a gente pensar em dez dias úteis vão ter mais um tempinho então é possível que o tema volte no nosso próximo programa é isso mostra como a esquerda está dividida no Equador né cujo justamente a união dela se deu com a formação da Aliança País é encabeçada pelo Rafael Correia para disputar as eleições de dois mil e seis aonde ele permaneceu como presidente do país e do partido simultaneamente posto que o Lênin Moreno ocupa atualmente né o Lênin Moreno seguiu na Aliança País e o Rafael Correia acabou fundando uma nova legenda abaixa o volume porque lá vem Breaking News Erdogan participa de primeira oração em Raja Sofia após templo voltar a ser uma mesquita o Erdogolo né voltando aí a prontada suas a gente no último programa comentou da Aia Sofia né que uma basílica histórica bizantina que depois virou igreja católica durante a quarta cruzada aí virou basílica bizantina ortodoxa de novo aí virou mesquita aí virou museu secular e agora voltou a ser mesquita por né desejos e ordens do sultão Erdogolum primeiro e sexta-feira o dia sagrado dos muçulmanos né e ele e seus ministros participaram dos das orações ele inclusive lê um trecho do Corão né vocês podem ver a foto da Reuters ele ajoelhado com o Corão e o microfone na mão e do lado de fora também milhares de pessoas estiveram presentes nos arredores da Sofia com telões transmitindo as imagens do interior né da agora de novo mesquita né e segundo a mesma matéria da Reuters além de bandeiras turcas teriam bandeiras otomanas ali né e algumas bandeiras verdes né lembrando que verde é a cor do islã e em resposta a isso né o partido solução grega da direita do país rival está propondo que a casa do Mustafa Kemal Atartuk em Tessalônica onde ele nasceu né seja transformada no museu do genocídio das minorias cristãs ali no período entre o final do império otomano e da ascensão justamente do Kemal Atartuk né lembrando que muitos dos gregos que viviam em Istambul acabaram voltando né pra Grécia e dois times de futebol tem uma relação com isso né tanto o Paok quanto o Aiká cujo K dos nomes dos dois times faz referência a Constantinopola né que eram os gregos que viviam em Istambul mas que até hoje né do outro lado lá do do Egeu eles chamam de Constantinopola eu chamo de Rubens